Lista atualizada de todos os filmes da Disney de 2022 e 2023. Fica aqui com a gente. E aí, Farinácios? Bem-vindos ao Farias do Mesmo Saco. A gente vai passar pra você a lista de todos os filmes da Disney aí divulgados até o momento de 2022 e 2023. Daqui pra frente tem coisa pra caramba acontecendo, então fica aqui pra saber tudo que vai ser lançado. E você não tem Disney Plus ainda, não tem HBO Max ou tá faltando algum streaming, tem uma promoção aqui no nosso canal que você pode ganhar no Vascão. Entra lá e dá uma olhada. E se inscreva no canal, porque com certeza pra você é um cliquezinho e pra gente faz uma grande diferença. Então vamos lá, o primeiro filme da nossa lista é Pinóquio, que foi lançado no dia 8 de setembro, aonde no Disney Plus, que é uma adaptação aí do live action do Pinóquio de 1940, com o Tom Hanks. Olha aí, ó. Relançamento do filme Avatar de 2009, vai ser em preparação pro filme Avatar O Caminho da Água, que a Disney vai lançar. Então ele vai pros cinemas, conversão e som e imagem remasterizados. Em 22 de setembro de 2022. Veja como eles correm, Searching Light Pictures, que vai lançar aí no dia 29 de setembro de 2022, no cinema. Abra Cadabra 2 estreia em 30 de setembro de 2022, no Disney Plus. Amsterdam, chega aí no dia 9 de outubro de 2022, nos cinemas. Rosalina estreia em 14 de outubro de 2022, isso nos Estados Unidos, e depois no Star Plus, aqui do Brasil. The Benches of Ensuring, dia 21 de outubro de 2022, a data tá confirmada só pro lançamento dos Estados Unidos até agora, nos cinemas. E Mundo Estranho, desenho, animação, dia 23 de novembro de 2022, nos cinemas. Em 24 de novembro de 2022, estreia no Disney Plus, Desencantada. E dia 15 de dezembro de 2022, Rufem os Tambores, o tão aguardado Avatar, o Caminho da Água. E em 2023, no Disney Plus, sem data ainda anunciada, vai sair aí, ó, Peter Pan & Wendy. Em 10 de março de 2023, estreia Mansão Mal Assombrada, que é a história inspirada em uma das atrações mais populares dos parques da Disney. A Pequena Sereia, outro aguardadíssimo live action aí, que vai sair no dia 26 de maio de 2023, a data até agora só tá confirmada nos Estados Unidos. Em 30 de junho de 2023, estreia Indiana Jones 5, o quinto e possivelmente último filme da franquia com Harrison Ford. Em novembro de 2023, sem data exata anunciada, só sabemos o mês, nos cinemas vai lançar Wish, que é uma animação musical que vai celebrar o aniversário de 100 anos da Disney. Em 2024, tem Mufasa, o Rei Leão, live action que estreia nos cinemas, ainda sem data em 2024. Outro lindo, esperadíssimo live action de 2024, sem data ainda escolhida ou determinada, será o filme da Branca de Neve, que vai lançar nos cinemas, que é a adaptação aí, como a gente já sabe, da animação da Disney de 1937. Olha que antigo! Outro é o Mudança de Hábito 3, todos nós conhecemos Mudança de Hábito, se você não conhece, você vive numa pedra, com a nossa excelentíssima Whoopi Goldberg, voltando aí pra fazer a Dolores. Então aí, Mudança de Hábito 3, sem data de lançamento, sem previsão ainda, mas a gente já fica empolgado em ver a Whoopi Goldberg mais uma vez nas telinhas, como o Dolores. Outro título sem previsão de estreia, e é no Disney+, é a animação de Uma Noite no Museu, que vai retornar aí como um filme, com a participação do próprio Sean Levi, que foi o diretor do filme, e vai ajudar aí a dar vida em forma animada ao museu. E com o nosso queridíssimo, para alguns, Will Smith, Aladdin 2, está voltando aí, a sequência de Aladdin, sem data confirmada ainda, sem saber aonde vai ser lançado, se vai ser nos cinemas, no Disney+, aonde vai ser lançado, mas já foi confirmado Aladdin 2, que é a sequência aí do live action Aladdin de 2019. E em algum momento do futuro, também sem previsão, vai ter Cruella 2, que é a sequência do live action de 2021. Mais um para a lista é Lilo Stitch, que também vai ter aí a sua adaptação para a live action da animação do Lilo Stitch, de 2002. Falando em continuação, sem previsão, tem Piratas do Caribe 6. A gente não sabe ainda se é direto no Disney+, se é no cinema, e é, né, o sexto filme da franquia Piratas do Caribe, provavelmente sem o queridão Johnny Depp. Três solteirões e um bebê, sem confirmação ainda, que é o remake daquele filme que muitos nós gostamos, de 1987. Sem previsão vai ter Hércules, um remake do live action da animação de 97, com a direção do Guy Ritch, que é o diretor do live action do Aladdin, e produção dos Irmãos Russo, os diretores de Vingadores. Mais um aí para entrar na lista, com um lugar determinado, Disney+, mas sem previsão de estreia, é a sequência do filme Rocker Tear, de 1991, que vai ser The Return of the Rocker Tear. Parece ser muito legal esse. Sem previsão, tem o Corcunda favorito da galera, o Corcunda de Notre Dame, vai ter uma versão live action também, por que não? Que teve em 96, e essa vai ser dirigida pelo ator Josh Gadge. E para finalizar a nossa lista com chave de ouro, o nosso amorzinho Nicolas Cage em A Lenda do Tesouro Perdido 3, terceiro filme da franquia, que é liderado pelo próprio. Então galera, se você ficou até o final, valeu, volta lá no canal, se inscreve na promoção para ganhar aí o seu um ano de streaming no Vasco, e é claro, né, se você assistiu até agora, você tem que se inscrever no canal, não faz sentido nenhum, e dá o like nesse vídeo, porque com certeza você curtiu, e nosso canal é desse tamanzinho, faz uma mega diferença. Muito obrigado e até a próxima!